Estamos de volta. Esquece que no próximo sábado, está chegando, depois de amanhã, dia 10, vai ter mais uma edição, depois de amanhã não, semana que vem, mais uma edição do Grenal da Campanha do Agasalho. Duas torcidas rivais se unem em prol do bem, dia 10 de julho. Em campo, uma das maiores rivalidades do Brasil. Nas arquibancadas, duas das maiores torcidas da região sul. E aqui, ainda que de lados opostos, gremistas e colorados estão unidos pelo mesmo propósito, fazer o bem. Pelo segundo ano consecutivo, representantes dos dois times gaúchos na capital se unem à campanha do agasalho do Grupo ND. No ano passado, nós arrecadamos duas toneladas de alimento e 5 mil peças de roupa. E foi fantástico. A meta é atingir novamente as duas toneladas e 5 mil peças de roupa. O grande evento de arrecadação vai ser no próximo sábado, dia 10 de julho, mesmo dia em que Grêmio e Inter disputam o Grenal pelo Campeonato Brasileiro. Fora de campo, a mobilização é conjunta, sem competição. E nem precisa ser torcedor. A regra é quanto mais gente ajudando, melhor. O Grenal vai acontecer aqui no Bolsão do Cochichos, na Avenida Beira Mar Norte. Para respeitar os protocolos de segurança, o evento vai ser no esquema drive-thru. O carro se aproxima, os voluntários retiram os donativos e rapidinho liberam espaço para o próximo veículo se aproximar. A ação começa às 10 horas da manhã e vai até às 4 horas da tarde. As pessoas chegam com o carro, com a sua doação no porta-mala. A gente vai no porta-mala, retira esse produto sem contato. Vamos respeitar todos os padrões, os protocolos. Este ano, as arrecadações vão para três entidades. A COV, no Campeste. A Certe, da Cachoeira do Bom Jesus. E a Ação Social de Barreiros, em São José. Quem puder pegar um pacotinho de fralda geriátrica no supermercado e trazer junto com a sua doação, vai ser muito bem usado. Na primeira edição do Grenal da Campanha do Agasalho, no ano passado, a solidariedade rendeu um caminhão cheio. Mais de 5 mil peças de roupas e duas toneladas de alimentos foram arrecadadas. Para este ano, a convocação é para superar a marca e ajudar ainda mais. Quando a gente convoca os nossos, eles comparecem. Tem também a disputa, mas ela é maior para dentro de campo e nós fora de campo vamos nos unir para tentar ajudar as pessoas, ajudar os melhores.